Sendo super objetivo, até porque nós temos nessa composição aqui, gente que milita na questão da criança adolescente, no seu dia a dia, eu particularmente agradeço muito a Deus, eu sou fundador de uma ONG chamada Com Causa, que trabalha com direitos humanos, e trabalha com direitos humanos, a gente trabalha com tudo. Então, nessa convivência diária, lamentamente das violações, a gente veio a conhecer uma série de dinâmicas que nos embasam para te dar a opinião hoje em 25 anos do ético, assim também com os mecanismos que existem para a proteção da criança e do adolescente. Como falei, a gente na vivência Com Causa teve experiências em que, em cidades da Baixão Fluminense, a gente percebia toda uma rede adequada, próxima ou adequada, para garantir os direitos da criança e outras que ela praticamente inexistia, estou falando do municipal, em relação aos conselhos. a gente, pegando um pouco do fim da meada, para te contar o senso do que o Cosminho falou, anteriormente, na década de 80, acho que a baorinha aqui nasceu depois da década de 80, nasceu um pouquinho antes, um pouquinho depois da década de 80, nada mais bom do que eu. Então, antes da década de 80, os movimentos que tocaram a criação do Estado da criança e do adolescente falavam, em certo ponto, que ela era uma lei civilizatória, que ela era uma língua tão importante quanto a lei áurea, para você ver o nível em que as crianças eram tratadas até aquele momento. passando por que o Cosminho falou, anterior ao estudo do adolescente, a doutor Lucas pode falar, a criança, a criança adolescente, ou menor, ou de menor, politicamente correta, politicamente correta falando, o de menor lá pode ser medido por si dos fatos da sua família não ter uma estrutura adequada. E aí, o Estado considerava que eles estavam lá, atuando, e era recolhido uma instituição, as antigas fundamentos, e sofria uma série de violações gravíssimas. Então, você não tinha, até a década de 80, e a gente vivia no período de repressão, ditadura, as violações que eram feitas na sociedade, elas eram ainda mais graves quanto a questão do Vicente. Pois bem, tivemos movimentos, tivemos o ECA provado aí aos seus 25 anos, os primeiros de 10 anos do ECA, né, que milita mais na área, que pode dizer, a gente teve aqui as mesmas gritas que a gente tem hoje, com redução, com uma questão da redução da qualidade do penal, que estava defendendo, como é que não pode responsabilizar, como é que não pode simplesmente você mandar, aí, falar, prender mesmo, vir, recolher, mandar recolher, aquela criança fica vadiando na rua, né, havia aí nesse movimento coercitivo, punitivo, em relação às crianças, não havia um movimento de acolhimento, de proteção e contribuição na formação de um ser humano. No período mais importante, é igual ao padre, que tem essa vivência muito dedicada, a vida inteira dedicada a isso, pode falar, o quanto às vezes o carinho, uma acolhida, você pode salvar uma vida, e não só salvar a vida na morte, a gente não aventuramente tanto trata, né, então, nos primeiros dez anos do ECA, a gente teve aí uma enxurrada, né, de ataques, muito similares hoje, as falas fundamentalistas, então, pois bem, né, nos primeiros dez anos, após a aprovação do ECA, nós tivemos essa grita, houve um processo de amadurecimento, inclusive das instituições públicas, para que o ECA fosse gradualmente cumprido, o ideal é que ele fosse plenamente cumprido, porque tem, né, o seu princípio é perníssimo, entretanto, a gente chega com uma realidade, que eu não gosto de fazer um discurso pernazada, mas, quem é que mais sofre na questão do acoso sexual? Quem é que mais sofre do tráfico de pessoas? Quem é que mais sofre da violência, da falta de segurança pública, dos agentes de segurança pública? Quem é, gente? É a maioridade ou a menoridade? Mas, é certamente esse menoridade, que hoje, estão querendo responsabilizar, estão querendo trancafiar. Olha, se a gente tivesse os avanços, vamos dizer assim, mais rápidos, quem participou desses movimentos, e que eu tive o prazer de conhecer, no período da Concaus, como eu falei, a gente não é um militante desta área, a gente passa, é um militante da direita dos humanos, e a mais de tudo. E, nessa oportunidade que eu tive, que lutou, inclusive, lá na década de 80 dos movimentos, fez uma falha, se nós tivéssemos os avanços, nós sonhamos naquele período, com a aprovação do Estatuto, toda essa discussão do momento aqui, isso foi há três anos atrás, toda a discussão do momento aqui, ela cairia por terra. Se nós tivéssemos a garantia, que foram colocados, os jovens, crianças, adolescentes, a gente teria uma outra sociedade. Então, a gente tem que relembrar, celebrar, e exigir que ele seja cobrado, que ele seja aplicado, e aprimorado, essa função é o compromisso, de todo mundo que está aqui nessa mesa, e tem parte, ou sua vida inteira, dedicada a isso. E a gente queria dividir um pouco, dessa responsabilidade com vocês, que de uma forma, de outra, isso acaba nos atingindo, diretamente. A gente sempre perto de nós, ter alguém, que está sofrendo, uma criança ou adolescente, que está sofrendo uma violação. Seja da mais terrível, que a subtração da vida, até que elas não tenham a sua cultura reconhecida, de ter acesso à escola adequada, para a sua formação, ou até mesmo acesso ao acolhimento, do carinho, poder e da visibilidade, e também salva vidas. Então, eu queria fazer só uma introdução, que eu ia afirmar, nossa compromissão, compromissão, a defesa dos gerentes humanos, que é da Baixão de Flamidência, e passar para as pessoas, que têm um profundo respeito, e que dedicam, boa parte da sua vida, a esta causa. Tá bom, gente? Só isso mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigada.